O que é isso aí? A número regimental, declara aberta a segunda reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 18ª Legislatura. Solicito aos senhores deputados que registre sua presença nos postos de habilitação. A presidência nos tem parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada e solicito aos senhores deputados que a subscrevam. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar a proposição da comissão. Recebemos ofício do senhor André Vieira Colombo, presidente da Comissão Mata e Vertentes em Defesa da Lei do ICMS Solidário, publicado no Diário Legislativo em 17 de outubro de 2018, manifestando-se contrariamente à aprovação do projeto de lei nº 4.773, 2017, e solicitando providências. Façamos a primeira fase da ordem do dia, compreendo discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário da Assembleia. Sobre a mesa, requerimento do deputado Isauro Calais, para que seja retirado de pauta o projeto de lei nº 4.790, 2017. Senhores deputados, que aprovam o requerimento, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei nº 23 de 2015, em primeiro turno, dispõe-se a colocação de placa informativa nos hospitais públicos, autorizando a presença do acompanhante de pacientes maiores de 60 anos de idade, quando internados e da outras providências. De autoria, do deputado Fred Costa. Relator é o deputado Antônio Jorge, que não faz mais parte desta comissão, portanto, farei a redistribuição ao deputado Eli Tarquínio, doutor Eli, e indago ao mês se está em condições de emitir esse parecer. Com a palavra, o relator. De autoria, do deputado Fred Costa, o projeto em análise resultante do desequivamento do projeto de lei nº 5.699, 2014, dispõe-se sobre a colocação de placa informativa nos hospitais públicos, autorizando a presença de acompanhante de pacientes maiores de 60 anos de idade, quando internados e da outras providências. Na fundamentação, o projeto de lei visa obrigar os hospitais públicos estaduais a fixar placa, autorizando a presença de acompanhante de pacientes maiores de 60 anos de idade, durante o período da internação. Esta proposição possui conteúdo semelhante aos projetos de leis que exigem a fixação de cartazes e unidades de saúde. Cumpre ressaltar, portanto, que esta comissão concluiu pela anti-juridicidade, incondicionalidade e ilegalidade de projetos de leis que determinam a fixação de cartazes com advertências meritórias em estabelecimentos públicos e privados, como, por exemplo, o projeto de lei nº 251 e 856, âmbito de 2015. Seguimos, neste parecer, a mesma linha argumentativa elaborada no parecer que analisou o projeto de lei nº 251, 2015. O princípio condicional da reserva de administração impede a ingerência normativa do poder legislativo em matéria sujeita à exclusiva competência administrativa do poder executivo. É que, em tais matérias, o legislativo não se qualifica como instância de revisão dos atos administrativos emanados do poder executivo. Aqui, em síntese, na verdade, a comissão, às vezes, nós temos tido aqui um espírito de corpo. Isso é tradicional e a gente tem que pôr isso para fora. Chega um momento que há uma pletora de leis que nada se aproveita. A gente sabe muito bem que o substitutivo vem contornar todas as dificuldades, porque o amplo direito de legislar, todas as instâncias buscam esse amplo direito, mas existe uma hierarquia das leis. Portanto, eu entendo que já existe o Estatuto do Idoso, existem muitos dispositivos legais, condicionais, para exatamente atender, vamos dizer assim, a condição de vulnerabilidade do idoso, mas não é o caso aqui, porque isso já está de acordo com todas as decisões, normas, vamos dizer assim, outros dispositivos secundários e terciários, da administração pública do poder executivo, que já atendem a esses apelos. Aqui seria mais, vamos dizer assim, mais um contorno, seria mais um quase pleonasmo para a gente atender como se fosse um dispositivo. Eu acho que isso está virando vício na comissão e nós temos que facilitar o tempo aqui para discutir projetos projetos que realmente podem transformar e melhorar a situação de vulnerabilidade do idoso. Não seria esse o caso. Portanto, nós somos, como de parecer, pela antijudicidade e inconstitucionalidade do projeto e ilegalidade, principalmente antijudicidade e antijudicidade do projeto. Em discussão, para discutir. Com a palavra o deputado Bonifácio Mourão. Com razão, deputado Elita Arquim. Nós temos debatido aqui, ao longo das nossas reuniões, sobre as limitadíssimas atribuições da Assembleia Legislativa no que diz respeito à legislação. Nós não podemos legislar na área de direito penal, direito civil, direito comercial, direito tributário, direito de trânsito. Nós não podemos legislar naquilo que é a iniciativa exclusiva do poder executivo, e são inúmeros que são de iniciativa exclusiva do poder executivo. Então, qual é o resultado? Resultados são propostos como estas. A limitação dos deputados estaduais leva o colega deputado, às vezes, a propor mais uma lei, e a Comissão de Constituição e Justiça fica em uma situação constrangedora de dar parecer contrário, numa situação que não foi criada por nós, que está na Constituição Federal, que está na Constituição do Estado de Minas Gerais. Compete a nós zelar pelas nossas leis maiores, que são as Constituições. Sendo assim, eu volto a insistir. Nós precisamos, não só a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, mas todas as Assembleias Legislativas brasileiras, voltar a procurar o Congresso Nacional, como já fizemos quando era presidente o deputado Diniz Pinheiro, para que se ampliem os poderes legislativos, os poderes de legislação pelos deputados, de um modo geral, também pelos vereadores, porque nós vivemos nos municípios, nos estados, e temos uma atribuição totalmente limitada. Nós ficamos aqui, muitas vezes, dando nome às estradas, e assim mesmo, olha lá, que a maioria já tem nome, ou então a atribuição é do governo do Estado. Nós ficamos, muitas vezes, votando leis de utilidade pública, e tudo passa pela Comissão de Constituição e Justiça. Muitas vezes é constrangedor, e é mesmo. Agora o deputado Littarquini está dando um parecer pela inconstitucionalidade, antijuridicidade e ilegalidade. Mas ele não tem alternativa. Nós não temos alternativa, e isso nos leva a essa situação permanente de constrangimento. Então, presidente Leonidio Boço, vamos fazer um movimento, novamente, junto ao presidente da Assembleia, para que a presidência abraça esta causa e vamos cobrar para que um dia aconteça que os estados e os municípios tenham mais poderes legislativos. A Constituição Federal, que inovou tanto, ela nos limitou cada vez mais nesse sentido. Ela foi incoerente, ela deu mais direitos a muita gente, mas limitou completamente os nossos direitos de legislar. E nós precisamos de ampliá-los, porque nós vivemos no município, nós vivemos nos estados. Então, isso é o que nós precisamos fazer para evitar situações constrangedoras que se repetem continuamente. Obrigado. Dentro desse mês de apasão, eu gostaria de acrescentar que há muito tempo, deputado Bonifácio Mourão. Eu tenho dito que a Constituição da República Federativa do Brasil, federativa no nome, nós somos, em termos de autonomia dos estados para legislar, nós somos uma república unitária, porque as leis vêm lá de Brasília, não nos permitem discutir problemas cruciais dos estados, não é como a república federativa de verdade, como é o caso dos Estados Unidos da América, que lá um estado, a pena de morte, é considerado um crime, no outro é legal, e assim a prática do aborto, ou seja, cada estado faz a sua discussão, porque é um território muito grande, como é o nosso caso aqui, mas nós aqui vivemos realmente uma globalização em todo o território nacional, que tudo que vale no CHUI tem que valer no IAPOC. E, na verdade, quando se erra lá em cima, o erro vem de cabo a rabo e não tem como os estados fazerem nada. É o caso da Previdência, que fez regras gerais em todo o Brasil, não da Previdência Nacional, não, do INSS, eu digo da própria Previdência dos Estados. E agora, não querendo fazer o conserto, estão dando para cada estado a liberdade de fazê-lo, ou seja, agora, para consertar, caberão os estados. Mas, quando foi feita a desordem, ela foi feita para o Brasil inteiro. Então, realmente, nós temos que discutir isso, não temos como continuar, não temos outra alternativa, num país de dimensões continentais como o nosso, ficarmos presos a uma legislação única sobre problemas importantes e de maneira, de pontos de vista diferentes em cada estado da nação. Eu gostaria só de sintetizar a fala do Morão e a sua, dizendo o seguinte, que, paradoxalmente, a Constituição, ela que pregou a liberdade em primeiro momento, a liberdade como, vamos dizer, a bandeira da existência humana organizada através da lei, mas é um paradoxo. A liberdade é no limite da lei, da legislação e etc. Mas a própria legislação que fizeram, pregando a liberdade, não nos dá liberdade, e aqui, no caso dos estados, das assembleias, de legislar com liberdade, para a existência das pessoas num sistema organizado, político. Então, é mais ou menos isso. Por isso que eu acho que essa iniciativa nossa tem que começar aqui, em Minas Gerais, e, por uma questão assim, disseminar em todas e despertar para todas as assembleias essa situação, que nós ficamos muitas vezes, vamos dizer assim, preocupados com o colega, que tenha vontade de legislar, que a própria imprensa cobra isso. Eu queria dizer isso para a imprensa também. Ela cobra muito que o sujeito, que o deputado faça a legislação, mas precisa de ver a qualidade da legislação e o resultado dessa legislação. Isso é o que é mais importante, para que nós tenhamos uma democracia plena. Continuo em discussão. Em votação, parecer. Os senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Projeto de Lei 544-2015, em primeiro turno, que dispõe sobre a obrigatoriedade da presença de profissionais de odontologia em todas as unidades de saúde pública do Estado. De autoria, deputado Fred Costa. Relator, deputado Leonidio Bolsa. Esse é outro projeto que nós vimos aqui, que ele é altamente meritório, porque está prevendo um profissional de odontologia em todas as unidades de saúde do Estado. Só que nós sabemos que esse projeto não pode prosperar nessa casa por usurpar a competência do Poder Executivo, porque isso é um projeto de iniciativa do governador. E teríamos que ter, inclusive, todo um estudo da viabilidade econômica e financeira, que simplesmente termos a vontade de ter um profissional de odontologia em todas as unidades de saúde é uma coisa. Ter a viabilidade para isso é outra coisa. Então, o nosso parecer é pela antiridicidade, incondicionalidade e ilegalidade desse projeto de lei. Em discussão. Em votação. Os senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. O projeto de lei 765-2015, em primeiro turno, dispõe sobre a obrigatoriedade dos veículos de transporte público pararem fora do ponto, para embarque e desembarque de pessoas com deficiência física, desde que não haja mudança de itinerário. De autoria, deputado Fred Costa, relator, deputado Leonidio Bolsa. Esse projeto também, já há várias decisões, inclusive, no Supremo Tribunal Federal, que versam sobre a matéria. E, em primeiro lugar, nós não poderíamos estar legislando sobre transporte público coletivo de maneira geral, porque há o transporte coletivo dos municípios, que é de interesse peculiar dos municípios, caberia a Câmara de Vereadores legislar sobre isso. Quando muito, nós poderíamos falar do transporte intermunicipal, mas que não existe toda uma legislação acerca disso. E esse serviço, ele está em contrato. Então, nós não podemos aqui fazer uma mudança dessa simplesmente na lei. Portanto, nós concluímos pela antiridicidade e incondicionalidade desse projeto de lei. Em discussão. Em votação. Senhores deputados, que eu aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 1623 de 2015, em primeiro turno, que obriga as empresas públicas e privadas, autarquias e fundações, a distribuir gratuitamente aos seus funcionários, protetores ou filtros solares e das outras providências. De autoria do deputado Gustavo Correia. Relator é o deputado Antônio Jorge, que não está mais fazendo parte dessa comissão, portanto, redistribuiu a matéria ao deputado Bonifácio Mourão e indago ao mês se está em condições de emitir o seu parecer. Em condições. Com a palavra, o relator. Antes de analisarmos o conteúdo do projeto de lei, cabe-nos ressaltar que proporções similares tramitaram nesta legislatura anteriores, projeto de lei nº 465, 2007, e projeto de lei nº 804, 2011, tendo esta comissão analisada de forma detalhada a matéria no que tange ao juízo de admissibilidade e concluído em ambos os casos por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo nº 1, que apresentou naquela ocasião. Diante da inexistência de mudanças constitucionais supervenientes que propiciasse uma nova interpretação da matéria, somos levados a ratificar o posicionamento expressado anteriormente, por todas as duas vezes, e reproduzir a argumentação jurídica apresentada nos pareceres anteriores sobre a mesma matéria. A proposta em análise pretende estabelecer normas de medicina e segurança no trabalho, na medida em que obriga os empregadores públicos e privados a fornecer filtros ou protetores solares aos trabalhadores que exercem atividade ao ar livre, projeto nos modos propostos depara com óbvios de natureza constitucional. Com efeito, o artigo 22 da Constituição da República estabelece a competência privativa da União para legislar sobre direitos de trabalho, cujo conteúdo abrange não apenas as relações entre empregado e empregador, como também as normas que dizem respeito à segurança e à saúde do trabalhador, conforme vem sendo reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência. Diante desse contexto, entendemos que a proposta não pode abranger as empresas privadas de maneira genérica, conforme pretendido. O projeto deve restringir-se, portanto, aos entes da administração direta e indireta do Estado, contemplando ainda os empregados das empresas que realizam obras, prestam serviços e se relacionam com a administração pública por meio de contrato ou convênio. Neste caso, fica assegurada à Assembleia Legislativa a possibilidade de expor sobre a matéria diante da prerrogativa que lhe é conferida no artigo 61 da Constituição Mineira. O substitutivo número 1 que apresentamos ao final desse parecer tem o propósito de conformar o projeto aos ditames de ordem constitucional e legal para viabilizar a tramitação da matéria nesta Casa. É importante observar, entretanto, que nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, instituída pela Lei Complementar Federal nº 101 de 2000, para a criação de despesas públicas de caráter continuado, faz-se necessária a demonstração do seu impacto orçamentário financeiro no exercício que entrará em vigor e nos dois exercícios subsequentes, bem como dar o rio dos recursos para o seu custeio. Por outro lado, para o terceiro do artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, cria, ressalva para as despesas consideradas irrelevantes. A Lei de Diretrição Orçamentária, a LDO, deve trazer os requisitos para a despesa a ser considerada irrelevante. Assim, faz-se necessário o estudo de despesas que se pretende criar. Ressaltamos que a proporção e estudo foi anexada ao projeto de lei nº 2.297, de 2015, de conteúdo similar abrangido pelo substitutivo apresentado a seguir. É o nosso parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade com o substitutivo que apresentamos. Em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Isauro Cala. Estamos pedindo vista da matéria, senhor presidente. Vista concedida. projeto de lei nº 2.698, 2015, em primeiro turno, dispõe sobre a proibição de cobrança da taxa de religação em caso de corte por falta de pagamento pelo fornecimento de energia elétrica à pessoa idosa e da outras providências. de autoria, deputado Isauro Calais, relator, deputado Leonidio Bolsa. Eu queria até destacar aqui o autor da proposição. É um projeto de altamente meritório que proíbe a cobrando a taxa de religação em caso de corte por falta de pagamento pelo fornecimento de energia elétrica. Mas, em que pese o mérito, nós sabemos que existem já a NEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, que tem as suas disposições quanto a isso. Outra coisa, nós temos aí idosos que não se encontram em condições de risco econômico. Então, isso é uma maneira... Nós não podemos fazer de uma maneira tão abrangente dizer que todos os idosos... Então, já existem aí várias resoluções, leis que preveem o atendimento às pessoas de vulnerabilidade. Então, nós estamos pedindo aqui, apresentando um requerimento para que a Secretaria de Estado de Direito Humano, Participação Social e Cidadania informe a essa casa sobre a contribuição das medidas previstas nesse projeto de lei para proteção dos direitos do idoso. Em votação, um requerimento. Senhores deputados, que eu aprovo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 3.047-2015, em primeiro turno, dispõe sobre a utilização prioritária de assentos dos transportes coletivos por idosos, gestantes, pessoas com limitações temporárias ou permanentes das outras providências. De autoria, deputado Isauro Calais, relator, deputado Leônio de Bolsa. Nesse mesmo sentido, eu vejo aqui altamente meritório, mas nós caímos novamente na questão do transporte coletivo. Ou seja, eu vejo a preocupação do deputado Isauro Calais, altamente preocupado e defensor da causa dos idosos. É uma pessoa que, em várias outras oportunidades, está sempre discutindo e defende também o direito do consumidor. A gente sabe do papel fundamental que ele exerce nessa casa, nesse sentido, mas nós batemos aqui com a questão da constitucionalidade também, no sentido que o transporte coletivo, de maneira como está, genérico, nós teríamos que dizer qual transporte coletivo é esse, porque o transporte coletivo municipal, ele está sob a competência da Câmara de Vereadores de cada município. o transporte intermunicipal, as pessoas já compram o seu, o ticket, a sua passagem, já com o número reservado, então não teríamos como deixar esses assentos todos preferenciais para idosos, porque as pessoas já compram com a sua poltrona. Então, o que nós poderíamos discutir seria apenas a possibilidade de atender quanto à questão do transporte metropolitano, que seria o transporte que tem cadeiras marcadas entre os municípios. Portanto, nós estamos encaminhando também a Secretaria de Transportes e Obras Públicas, é top, também junto ao DR, para que informe sobre a viabilidade dessa proposição, considerando-se notadamente o característico do transporte coletivo rodoviário intermunicipal e metropolitano de passageiros à luz especialmente da legislação aplicável à espécie. Acredito... Sim, com a palavra, deputado... É só um palpite, uma opinião. Isso já estaria incutido se o Brasil tivesse a cultura exatamente do reconhecimento humanitário, na formação do caráter das pessoas de uma vida gregária, já está imanente a própria reconhecimento de um ser humano com o outro em problemas circunstanciais de gestante, da vulnerabilidade do idoso. Eu acho que isso faz parte da educação social e quem tem que cuidar disso é a educação pública. Então, acho que é por aí. Em votação, requerimentos, senhores... Antes da votação, pela ordem, o deputado Isauro Calais. Nós apresentamos o projeto 2698-2015, que estabelece um aviso para, ou melhor, a não cobrança da taxa de religação em caso de corte de energia do idoso. Apresentamos esse que diz respeito ao transporte coletivo. Tanto em um como no outro, o que falta realmente é vontade política, seja do município, seja do Estado, seja informação para o cidadão, porque o que ocorre tanto em um quanto no outro? Quantas vezes eu aqui, como deputado, recebi telefonema de Juiz de Fora para um acompanhante no hospital público de Juiz de Fora? Acompanhante para ficar um acompanhante com um idoso no hospital público de Juiz de Fora. Eu aqui, como deputado, como vereador, inúmeros, inúmeros pedidos. Então, o que nós, o que precisa, deputado Elitar Quim, é dar informação, não tenha dúvida, mas o que precisa também é de a Assembleia abrir um pouco esse guarda-chuva dela, nós, para que nós possamos informar o cidadão que ele tem direito, que ele tem um sagrado direito de ser acompanhado do seu pai, da sua avó, do seu avô, e que muitas vezes ele não é informado e muitas vezes, quando ele busca esse direito que ele tem, ele é negado pelo hospital público. Então, nada melhor do que colocar uma informação para que o cidadão possa exercer esse direito de acompanhar sua mãe, seu pai, seu avô, seu bisavô. O segundo, no transporte coletivo, quantas vezes eu pego transporte coletivo, eu pego transporte coletivo da minha casa para o meu escritório em Juiz Fora. Essa semana mesmo passou, peguei duas vezes e tem reservado para o idoso cinco, seis poltronas na frente do transporte coletivo. O que que ocorre? Ocorre que entram dez idosos e tem seis poltronas, entram vinte idosos e tem seis poltronas, idosos de oitenta anos, de noventa anos, de setenta anos e lá, assentado na poltrona, tem um jovem finge que está dormindo, não levanta, muitas vezes ocupa esses seis bancos que é prioridade para o idoso, prioritário para o idoso, reservado para o idoso, ele assenta nesse banco, finge que está dormindo e não levanta, é pronto. Então, o que que nós queremos? Falta educação, falta informação, mas é fundamental que o poder público possa, possa, de certa forma, ajudar essa parcela que nós estamos envelhecendo. A minha mãe faz 90 anos desse ano, 90 anos, lúcida, mora só, utiliza os serviços todos, bancário, tudo sozinho. Então, nós temos que dar conforto para essa parcela da população que está aumentando a cada dia. e eu acho que, data vênia, você colocar a poltrona sendo prioridade, todas as poltronas do transporte coletivo, em que pese que é competência do município, em que pese que seja competência do município legislar sobre tal assunto, mas você destinar as poltronas de um transporte coletivo, seja metropolitano ou municipal, você destinar para o idoso, você está reservando o direito para que aquele idoso possa até reivindicar a um jovem assentado nessa poltrona, que é prioridade do idoso aquele assento. Eu acho que é competência do município, eu acho que nós devemos discutir, eu acho que nós devemos estar legislando, assim, senão nós vamos ficar aqui fazendo papel de palhaços, não vamos legislar nada, não vamos fazer nada, nome de rua, utilidade pública, e algumas doações de terreno para aqui ou para o município ou para o estado, enfim, é o que nós fazemos aqui. Se a gente não puder entrar num assunto tão importante que diz respeito a 15% da população de Belo Horizonte, 15% da população do estado de Minas Gerais e tem município que nós temos 16% da população. É competência do município, mas devemos discutir, sim. Esse é o meu posicionamento. Pode discutir, senhor presidente. Com a palavra o deputado Bonifácio Mourão. Eu estou de acordo e vou votar favorável a ambos os projetos de autoria do deputado Isauro Calais, porém, o que diz respeito à reserva de vagas nos hospitais para a pessoa e para o seu acompanhante, nós vamos votar uma lei que o estado no governo atual do Pimentel não vai aplicar. Por que eu estou dizendo que não vai aplicar? Que para a própria pessoa, para o próprio paciente, os hospitais públicos não têm vaga. Ficam na fila esperando a vida inteira e não encontram vaga. o que se vê em Minas Gerais é que o governo de Minas, o governo atual, está devendo mais de 3 bilhões de reais aos municípios de Minas Gerais. Como é que o município, por exemplo, Juiz de Forge, governador Valadares, de Patos de Minas, de Uberlândia e tantos outros, como é que ele vai reservar lugar para o paciente e para o seu acompanhante se o estado não lhe repassa o dinheiro que ele tem direito? Aí que vem a questão. A questão vem em cima do governo do estado que não está cumprindo o seu dever. Nós estamos vendo hospitais fechando, clínicas fechando, UPAs fechando e vamos chegar ao Ipsenque. Nós estamos vendo um movimento grande do Ipsenque, dos diversos sindicatos, menos o Sindicute e menos a CUT, que eu não sei por que não participam, mas diversos sindicatos mostrando que só entre os servidores públicos de Minas Gerais e seus familiares tem cerca de 7 mil pessoas na fila esperando o dia para a cirurgia eletiva. E não chega esse dia. O deputado ali está que não chega esse dia. Então, vejam, além disso, nós sabemos que o servidor público recolhe 3,2% do seu salário para o estado. Esse dinheiro que ele recolhe está indo para o caixa único, o que é outro crime está indo para o caixa único, não é possível, a construção proíbe expressamente e é crime de apropriação e débita. Está apropriando para aplicar em outras finalidades. o servidor público, nós não sabemos e o sindicato dos servidores está informando nesse sentido, a contribuição patronal, nós não sabemos se está chegando ao Ipseng, que é cerca de 1,6%, isso não está acontecendo, falta medicamento, falta material, faltam profissionais de um modo geral, o Ipseng não está conseguindo atender porque o estado desprezou a questão da saúde de Minas Gerais. O servidor e todos os seus familiares não conseguem amparo ao movimento nesse sentido. Haverá que hoje às duas horas da tarde uma reunião na Comissão do Trabalho e a Comissão de Saúde já convocou outra reunião para que nós procuremos uma solução. A questão, o projeto do deputado Isauro Carais é importante, merece a nossa aprovação, mas o governo precisa resolver a questão preliminar, que é encontrar lugar pelo menos para o paciente e a seguir encontrar lugar também para o seu acompanhante, o que é muito justo. Pode discutir, Bras, a palavra do deputado Elita Arquini. Com relação aos hospitais da FEMIG, quando o indivíduo sai da fila do purgatório e consegue chegar no céu, vamos dizer assim, quando ele consegue internar, para mim, é o céu. Mas, quando ele consegue, que a vila, na verdade, no Brasil, no Brasil como um todo, historicamente, historicamente, com a entrada do SUS, no papel, foi um sonho não realizado, que exatamente existe o parlamento para incorporar todos os apelos da população com relação à falta de assistência médica. Eu concordo. A própria Constituição destinou, com muito acerto, um percentual da Emenda 29 para o Estado, o município. É tríplice essa ação. E, no Brasil, isso tem sido esquecido, exatamente devido ao modelo econômico. Eu pergunto, qual o modelo econômico que nós adotamos de forma neoliberal, mas, para atender a dignidade do cidadão, são os indicadores sociais saúde, educação, moradia, etc. E aí a gente vive um paradoxo. Como é que o indivíduo que ganha salário mínimo vai dar conta de complementar todos esses indicadores? Então, isso é uma discussão muito mais ampla do ponto de vista existencial da sociedade organizada que a gente se propõe e que eu acho que a social-democracia lá da Alemanha e também da Inglaterra foi feliz em que pese o direito diferente dos costumes e o direito positivo. Quando a gente começa a observar isso lá e trazer para o Brasil fica difícil devido à nossa colonização, devido à escravidão, devido a um monte de coisa. Então, é histórico essa interpretação nossa aqui quando a gente vai viver o dia de hoje é com relação à legislação. Os hospitais brasileiros, de um modo geral, pelo menos aqui em Minas, é sempre, eu milito dentro do hospital até hoje, pelo menos assim, de visitar, porque não vou, mas exerço a medicina ainda clínica. Nos hospitais da FEMIG, quando o cara consegue internar, que realmente nós temos os hospitais macro, eu vivo lá em Passos de Minas, eu vejo um hospital macro para a região do Noroeste e Alto Paranaí. De fato, a demanda nossa seria de mais um hospital de 300 leitos, com CTI, com tudo que se possa fazer na medicina mais atualizada. E a gente percebe que 20% conseguem o internamento, e são aqueles casos de alto risco de morte. Esses casos, às vezes, que vão para a CTI, não tem assistência de algum familiar. mas lá, independe, isso eu verifico com meus olhos, aqueles que estão lá internados, sendo idosos ou não, têm uma acompanhante em uma cadeira do papai. Isso tem lá. Agora, não sei nos outros hospitais da FEMIG como é que estão. Mas, na verdade, o SUS atende 20% dos casos que tem que selecionar para colocar esse caso mais grave. é lógico que 80%, eu digo dos casos que requerem, que passam pela UPA e que precisam de internamento. E, às vezes, a UPA agora está virando um grande hospital de expectativa de continuar o tratamento. Isso é que está acontecendo. Agora, no aspecto do atendimento primário, os postos de saúde estão atendendo muita gente. mas aí vem outro problema de qualificação profissional, o número de profissionais aumentou demais, mas também a gente percebe que muita gente ainda está, assim, sem muita experiência, então, tudo isso complica, complica. E a gente sabe que a saúde vira um caos. Então, esse aspecto eu concordo, mas aqueles que, os casos mais graves, a gente consegue internar, às vezes, tardiamente. Isso é grave, também, porque morre muita gente, etc. E, também, a medicina mercantilizou muito o problema da influência externa de importação de aparelhos, etc. Você vê aqui, eles pedem, às vezes, 200, 500 pessoas aglomeradas, pedem um desfibrilador, isso não tem lógico. Não tem lógico para um país igual o nosso. Então, nós vivemos, assim, realmente, um caos na saúde, um caos na solução, mas também um caos no rumo do governo. Qual o modelo econômico? É o modelo que o mercado é ditador. Esse é o grande problema. O mercado é que estabelece tudo, e isso é próprio do neoliberalismo, em vorais, onde a distribuição de renda, a dignidade do cidadão, que é das agências reguladoras, que seria o subsídio para fornecer todo um cabedal de conhecimentos do dia a dia, para se elaborar um orçamento mais realístico. Na verdade, o nosso orçamento é de emergência. A gente faz aqui, por exemplo, revisão de PPAG, quando você vai ver, foi feito tudo diferente do que foi planejado, muita distância entre a realidade e a prática. Então, isso repercute tudo, e por isso que, na nossa comissão de justiça, nós temos que ter tempo para protestar contra a falta de liberdade para legislar, e quem sabe o Congresso mudar isso, e, quem sabe, nós podemos atender mais os reclamos da sociedade, para que nós tenhamos resultados para viver mais tempo, mais tempo que eu falo, para durar mais com saúde, com educação, com bem-estar. Nós estamos muito longe de ter bons resultados para uma vida melhor. Discutir, presidente. A palavra do deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu queria, da mesma forma, acompanhar a posição do nosso professor, do nosso orientador, o líder Bonifácio Mourão, em outra matéria, e, obviamente, estaremos caminhando na mesma direção. Estava aqui, deputado Elitar Quinto, ouvindo V. Exª manifestar sobre a FEMIG, da mesma forma, acho que todos os deputados desta casa, deputado Iral, Isau, receberam a carta, também, dos usuários do IPSEMG, situação do IPSEMG, situação dificílima. E agora, Isauro, é todos os sindicatos, todos os sindicatos, tirando os sindicatos dos Pelegos, que é o Sindicato que aqui não assina, tirando o IACUT, e o puxadinho do PT não assina, como se lá não tivesse servidores públicos filiados a eles. É até uma vergonha o sindicalista passar por uma situação desta, situação que ele deixa a desejar. Mas eu queria, eu queria, aqui, deputado professor Mourão, presidente da comissão, trazer aqui uma informação que a área da saúde, já que nós estamos falando aqui da saúde dos idosos, da questão do conforto, do transporte, vimos aqui um outro projeto também, falando do acompanhamento, o deputado Isauro colocou que muito bem da necessidade, todos nós temos parentes idosos, todos nós sabemos a necessidade do acompanhamento, do carinho e do acolhimento que a gente tem que ter para com os idosos. Eu também, a minha mãe, deputado Isauro, já está com 82 anos, fará 83, agora, dia 1º de março, e eu tenho por ela muito carinho, muito respeito e admiração, e é quando a gente olha essas pessoas que a gente sabe da necessidade que o idoso tem e do zelo que nós todos temos que ter para com eles. E eu queria aproveitar, presidente, de ler aqui um trecho de um desabafo, o que o governo vem fazendo, o governo do PT em Minas vem fazendo aqui em Minas com a saúde. O IPCENG foi entregue às baratas, corte de convênios de hospitais, de laboratórios, de médicos, dentistas, está um verdadeiro calço. mas eu queria fazer aqui a leitura da transcrição de um áudio de um policial militar de Montes Claros que diz o seguinte, boa noite, trabalho em Montes Claros, tive a oportunidade e o prazer de te conhecer aqui na cidade com a de sua passagem. Novamente, estou aqui para frisar aquela situação que já teriam lhe reportado anteriormente através de mensagens pelo WhatsApp. Quanto à carência a deficiência com relação ao atendimento a titulares e dependentes pelo plano de saúde da cidade de Montes Claros, instaurou-se o caos. Estou com o recém-nascido de dias em casa e outro filho de dois anos e dez meses e a esposa diagnosticada com anemia profunda após o parto. E já procuramos atendimento em algumas clínicas e hospitais em Montes Claros. Inclusive, passamos vergonha. Tivemos o atendimento negado na frente de todo mundo, ou seja, como se não bastasse você ter que pagar o plano nesse valor absurdo e não ter direito ao plano. Agora, você ter que passar por esse tipo de constrangimento realmente muito vexatório. Um procedimento negado na presença das pessoas por algo que você esteja pagando. Realmente, a situação está insustentável. Não tem mais como continuar vivendo essa situação aqui na cidade de Montes Claros. Estamos realmente preocupados, como eu disse, tenho filhos pequenos, um recém-nascido e outro filho muito novo em casa. A minha esposa precisando de cuidados. Estive internada há alguns dias atrás. Já tive uma situação recorrente de infecção renal. Faço tratamento e posso vir a sofrer do mesmo mal e tenho que ir ao hospital e ter o atendimento negado. Ou seja, poderia agravar a situação em virtude do não atendimento por algo que estou pagando. Aqui, se precisar de um atendimento de um pediata na cidade de Montes Claros no período noturno, eu não consigo atendimento. E aí? Isso é uma situação grave envolvendo os meus filhos. Deus me livre e guarde. Mas, caso haja, eu vou recorrer a quem? Vou fazer o quê? Vou levar para onde? Então, fica aí a pergunta. Fica aí o nosso pedido de socorro aos nossos representantes de classe que realmente recorram a quem de direito? Porque realmente estamos à mercê. Não sabemos mais o que fazer. continuamos pagando pelo plano, inclusive este mês estou pagando uma quantia superior porque estou pagando auxílio e tratamento referente aos exames e consultas realizados anteriormente. E esse dinheiro não está sendo repassado às clínicas. E aí? Vivemos essa situação, o que é caótico na cidade de Montes Claros. Não temos atendimento médico. Minha esposa está tentando um atendimento no Nais, em Montes Claros. E pediram para ela ligar posteriormente para ver se haverá possibilidade em atendê-la. Segundo a agenda da médica, da ginecologista que poderia atendê-la. Ela está necessitando de fazer exames urgentes para verificar a questão da sua anemia. Como disse, foi diagnosticada com anemia profunda. Está em tratamento em casa porque não tem condições em ser atendida em uma clínica ou hospital. Então nós pedimos aos representantes de classe que corram atrás por nós. Nós não temos muito a quem recorrer que não seja aos nossos representantes de classe. Estamos clamando por socorro. Fica aí o meu desabafo, a minha reivindicação. Converse com o nosso deputado, o sargento Rodrigues. Ele sempre demonstrou muita motivação, muito empenho para tentar ajudar a tropa. E ficaríamos muito gratos se ele conseguisse intermediar. E, na pior das hipóteses, tentar resolver essa situação que está insustentável. Agradeço a atenção do companheiro e peço para que se reporte realmente, de fato, ao deputado, nossos representantes. É a situação vivida em Montes Claros. Acredito que a reclamação não é só minha. Queremos realmente que alguém apresente uma solução de fato que possa resolver nosso problema. Agradeço, como eu disse, a atenção. Uma boa noite e aguardamos uma resposta positiva dos nossos deputados. Esse desabafo chegou até nós através de uma mensagem de WhatsApp, um áudio, de um policial militar de Montes Claros. Durante a visita da Comissão de Segurança Pública, eu, deputado João Leite, no dia 5 de fevereiro, em visita ao diretor-geral do IPSM, o coronel Vinícius Rodrigues, ele nos trouxe deputado Leonidio Bolsa, deputado Elita Arquínio, deputado Isaúlio Calais, deputado Bonifácio Morão. A dívida que o Estado hoje tem para o IPSM é da ordem de quase 3 bilhões de reais. isso aqui é o retrato na ponta da linha, o que está acontecendo com o policial e o bombeiro militar e o governo absolutamente inerte. Eles estão entrando em desespero. E fica aqui a pergunta aos senhores deputados, ao governador do Estado, ao comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Elbert Figueiró de Lourdes, que é o presidente do Conselho de Administração do IPSM. Comandante, como fica a tropa do senhor entregue as baratas, entregue a própria sorte, sem um médico, sem um dentista, sem um pediatra para o filho, sem um ginecologista para a mulher, como fica a situação deles em Montes Claros e em todo o Estado? Os corpos de convênio. O que o senhor tem feito? O senhor tem mandado alguma mensagem para a tropa do senhor? O senhor tem tomado alguma providência efetiva? Essas são as respostas que o senhor deveria dar. O senhor é presidente do Conselho de Administração do IPSM. Aqui, o que nós estamos assistindo ao governo, que a voz corrente entre os deputados aqui na Assembleia, inclusive deputados da base de governo, é que o governo acabou. Só que o governo acabou, acabou com tudo. Acabou com o IPSEM, acabou com o IPSM, acabou com a segurança pública, acabou com a saúde dos mineiros, acabou com tudo. Terra arrasada. Essa é a situação da Administração Pública do governo de Minas Gerais, absolutamente falida, um governo irresponsável, moleque, como é o governo de Fernando Pimentel, do PT. Em votação, requerimento. Senhores deputados, que eu aprovo, permaneço como se encontram, aprovado. Projeto de lei 3.047 de 2015, não, 3.933 de 2016, em primeiro turno, dispõe sobre disponibilização de espaço específico para publicidade sobre o uso de transporte escolar regular e os perigos da contratação de transporte escolar clandestino em escolas, universidades, educandais e cursos técnicos do Estado. Doutor, e deputado Isauro Calais, relator, deputado Leonidio Bolsa. Vou usar o prazo regimental para emissão de parecer. Projeto de lei 4.614 de 2017, em primeiro turno, dispõe sobre a obrigatoriedade de inclusão de intérprete da língua brasileira de sinais, Libras, em todos os eventos públicos oficiais do Estado. Doutor, e deputado Isauro Calais, relator, deputado Leonidio Bolsa. Esse projeto, ele obriga o Estado a assegurar que nos eventos públicos oficiais realizados pelo Estado seja assegurada a presença de profissional intérprete da língua dos sinais, com o objetivo de garantir a inclusão social da pessoa com deficiência auditiva. Não há nenhum óbvio se a tramitação da proposta, eis que ela não se encaixa em temas de iniciativa privativa e de amplo interesse. Portanto, apenas por questão técnico-legislativa, apresentamos ao final deste parecer o substitutivo número 1, mas o nosso parecer é pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do mesmo. Em discussão. Em votação. Senhores deputados, com a própria, permaneço como se encontro aprovado. Com a palavra, pela ordem, deputado Isauro Calais. Tomar um pouquinho do tempo. Senhores, motivo da propositura deste projeto, nós fizemos uma tentativa, quando no município de Rio de Fora, e chamamos todos os bancos de Rio de Fora, todas as instituições bancárias para participar de um encontro em que o surdo, e hoje nós temos uma parcela grande da população com problema de audição, o surdo, muitas das vezes, não importa a idade, já casado com 40, com 30, 50 anos para ir em uma instituição bancária, ele precisa de ser acompanhado pela mãe, pelo pai, porque nós não temos, infelizmente, o poder público não tem se dedicado a essa parcela da população que precisa ser devidamente integrada à convivência social, e muitas vezes fica lijado, fica preso em sua residência, porque não tem serviço, não tem intérprete de Libras para esse cidadão buscar os serviços públicos que necessita. Em relação a esse projeto, o governo não precisa gastar dinheiro nenhum, é só ele dar um curso de Libras para os funcionários, que são tantos funcionários que tem nesse Estado, será que não poderia estar passando alguns funcionários aperfeiçoando, dando um curso de Libras para que ele pudesse estar ali levando essa informação do governo estadual, quando, obviamente, dos seus programas, para o cidadão com a deficiência auditiva. Então, o desejo nosso é fazer com que haja uma integração, que o cidadão não fique excluído, só por causa, obviamente, da deficiência auditiva. e acreditamos que fazer isso é integrar, fazer isso é chamar esse cidadão para participar, de fato, da vida social. Projeto de lei 4.931, de 2018, em primeiro turno, dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e dos proventos dos servidores do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, referente ao ano de 2018. De autoria, Tribunal de Contas, avoca a relatoria e emite o parecer. A proposição sobre a nada dispõe nos termos do artigo 1º, que fica revisto a partir de 1º de janeiro de 2018, os vencimentos provendo do servidor do Tribunal de Contas do Estado de Minas, mediante aplicação do índice 2,95% nos termos do inciso 10 do artigo 37 da Constituição da República e do artigo 12 da Lei 20.227, de 11 de junho de 2012, de acordo com a exposição de motivos que acompanham a proposta no cálculo da revisão dos vencimentos provendo, foi dotado o IPCA, Índice Nacional de Preto Consumidor Amplo, apurado, no ano de 2017. Com efeito, o artigo 2º do projeto prevê que o valor do padrão TC01 da tabela de escalonamento vertical de vencimento dos cargos do Serviço Auxiliar da Secretaria e do TCE, constando o anexo 5º da Lei 3.770, de 6 de dezembro de 2000, passa a ser de R$ 1.060,74. O artigo 3º promove a correção dos vencimentos de cargos de provimento em comissão externa e estrutura organizacional do tribunal. O artigo 4º excetua da revisão geral aos servidores inativos cujos proventos tenham sido calculados nos termos do parágrafo 3º e 17 do artigo 40 da Constituição da República e ressaltos que há reserva da iniciativa do TCE para deflagrar o processo legislativo sobre a matéria. É importante registrar também a necessidade de ser observado dos artigos 16 e 17 da Lei Complementar nº 101 de maio de 2000 que é a Lei de Responsabilidade Fiscal e em relação a isso informamos que a adequação aos comandos dessa lei será analisada de maneira mais aprofundada pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária no momento oportuno. Igualmente, a referida Comissão de Mérito poderá analisar mais detidamente a adequação do cálculo apresentado pelo referido Tribunal no tocante ao valor do padrão TC01. Cumpre destacar finalmente que a exclusão expressa da revisão para os servidores refere ao artigo 4 do projeto e se deve ao fato de que em relação a ele deve ser observadas as regras e os critérios estabelecidos pelo Regime Geral de Previdência Social. Tendo em vista que o disposto no artigo 5º constitui consequência lógica da aplicação do reajuste proposto no CAPT do artigo 1º apresentamos ao final desse parecer a emenda número 1 para suprimi-lo. Portanto, concluindo pela juridicidade com a solidariedade e legalidade do projeto de lei 4.931-2018 com a emenda número 1 a seguir apresentada. Em discussão aparecer. Em votação, senhores deputados... Para encaminhar, presidente. Para encaminhar com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu também serei breve com o tema. o projeto de lei 4.931 que dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais referente ao ano de 2018. Eu queria aqui me dirigir aos servidores públicos do Poder Executivo de Minas Gerais. Mais uma vez, deputado Alitar Queen, nós estamos votando aqui como já votamos esse ano para o MP, o servidor do MP 4.08 de reposição da perda inflacionária. Para os servidores do TJ 3.21 e para agora, agora, nesse projeto, nesse exato momento aqui na CCJ, nós estamos votando o projeto de iniciativa do Tribunal de Contas de 2.95. Ocorre que nós votamos aqui em 2015, 2016, 2017 e 2018, reposição das perdas inflacionárias dos servidores da Assembleia, do Tribunal de Contas, do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública. Mas e os servidores do Poder Executivo? Eu pedia que a assessoria da Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária que pudesse me orientar de qual seria a perda da inflacionária da inflação do período de janeiro de 2015 até dezembro de 2017. E a nossa consultoria, competente consultoria, de forma imediata e dirigente, me passou o seguinte, de janeiro de 2015 até dezembro de 2017, segundo o IPCA, a perda inflacionária é de 21,1%. ou seja, o governo do PT em Minas está massacrando os servidores três anos sem a reposição da perda inflacionária que, segundo o IPCA, e dados do índice de inflação oficial do governo, 21,1% de perda inflacionária. É um absurdo. Fizemos inúmeras mobilizações com servidores da segurança pública. Inúmeras. E o governo continua inerte. O governo sequer moveu uma palha. E o mais engraçado, o que a gente vê, os chefes de polícia, todos calados, não falam nada. E por que que não falam nada? Você que é policial civil, você que é policial militar, bombeiro militar, agente penitenciário e sócio educativo. Sabe por que os chefes e comandantes não estão falando nada? Porque eles estão no teto. Eu vou dar o exemplo da polícia militar. O coronel Helbert Figueroa e o coronel André Leão, comandante-geral da PM, chefe da maior, recebem hoje 41 mil reais de salário. Por que que eles não desejam que haja a reposição da perda inflacionária? Porque se aumentar, eles terão prejuízos. vai aumentar é a contribuição do IPSM. Vai ser discutido se vai aumentar é o imposto de renda. Por isso que eles estão todos calados. Então, o delegado-geral da Polícia Civil que atingiu o teto, ele não vai mexer. E no caso do comandante da PM e o chefe do Estado-Maior, eles ganham esse salário porque recebem o chamado abondo permanência. Porque o teto em Minas Gerais, professor Mourão, é de 30 mil e 500, o chamado subteto dos estados. eles estão recebendo 41 mil. 41 mil reais de salário está no portal da transparência. Isso não é invenção, meu deputado. Então, por que que eles vão participar de algum tipo de mobilização ou por que que eles vão permitir? Por isso que as entidades de classe são atacadas por eles, por isso que esse deputado, você que é policial e bombeiro militar, policial civil, vocês já pararam para pensar porque é só este deputado que é atacado nas redes sociais? Só este que é criado, vídeos apócrifos, textos apócrifos, porque é o único deputado que faz o enfrentamento. Sou o único deputado, classista, que faz enfrentamento a este governo. E aí vem os ataques. 21,1% é a perda inflacionária, segundo a gerência aqui da Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária que apurou neste momento e trouxe os dados. Então, você policial militar, você bombeiro militar, policial civil, agente penitenciário social educativo e demais servidores públicos do Estado que não tiveram reposição estão tendo essa perda. Enquanto o Tribunal de Contas, a Assembleia, o Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública todos estão recebendo a reposição da perda inflacionária. Eles estão errados? Não estão, doutor Elin. Eles não estão errados. É dever porque está escrito no artigo 37 da Constituição da República e no artigo 24 da Constituição do Estado que repete o texto da Constituição da República dizendo que todos os servidores públicos deverão receber a revisão geral anual, ou seja, a perda inflacionária. Portanto, fica aqui o nosso desabafo. O meu voto é favorável ao projeto de lei 49 e 31 que trata da reposição da perda inflacionária aos servidores do Tribunal de Contas da ordem de 2,95 pontos percentuais. Mas os servidores do Executivo, todos eles estão perdendo 21,1% segundo o IPCA dado oficial. Não podemos ficar calados, não podemos ficar de braços cruzados. Temos que enfrentar esse governo, esse governo hipócrita, esse governo tirano, esse governo do PT, que um dia diz que era o governo dos trabalhadores e hoje massaca os trabalhadores em Minas Gerais. Esse é o nosso desabafo, senhor presidente, na votação dessa matéria. A palavra é o deputado Elita Aquino. Eu gostaria apenas aqui de fazer um pequeno comentário de forma genérica com relação a esse aspecto. É que o povo brasileiro vive em função da economia das elites. O grande problema é esse, das elites que tem patrimônio, que manipula o sistema financeiro, e o governo é permissivo, os conluios, e aí nós temos que tomar cuidado com os poderes também. Esse é o grande problema. O Estado não é regulador da vida do cidadão do ponto de vista de sobrevivência. O Estado regula a vida das elites. Isso é como um todo. Não é só Minas, não, é o Brasil, é o sistema nosso. A social-democracia verdadeira, aquela que foi estudada lá a partir, principalmente, da escola de pesquisa social de Frankfurt, que depois, também, junto com os ingleses, fizeram os melhores estudos, lá tem gente de todo lado, e na evolução disso tudo, quando chega aqui, eu preocupo. Nós temos que preocupar com esses percentuais, Sargento Dredo. Mas qual o percentual do salário mínimo? esse é o grande problema. Nós temos que pensar no todo, no povo. Não de forma, vamos dizer assim, comunista ao pé da letra, como quis o Karl Marx, mas nós temos outros que pensaram com aperfeiçoamento para dar dignidade a todos. Nós podemos ter as classes sociais, até as castas, que eu sou contra, mas que dê dignidade àquela base da pirâmide no Brasil, que está deteriorando a cada dia a mais, levando todo mundo para a linha da miséria. Então, eu acho que cabe aos parlamentos começar a pensar na vida do outro, de forma humanista, conforme está previsto nos dez mandamentos, nas constituições, mas nós estamos fazendo uma álgebra aqui. Eu não quero fazer uma álgebra partidária, eu quero fazer uma álgebra pensando no outro. Porque o que eu quero dizer é que a gente convivendo, eu tenho o privilégio, como eu vejo as propostas do Isauro, cada um na sua, aqui é bom, porque é eclético a formação do parlamento, ele tem a preocupação de defender aqueles que não têm direito. E a gente vê que na lei ele vai espelhando isso. Mas a nossa Constituição também, ela às vezes, é como disse o Mourão, ela limita demais a nossa vida. Então, pode estar certo que isso aqui é uma missão, mas a gente tem muita dificuldade de navegar, navegar é preciso, constituir leis que realmente fundamentam a vida do cidadão. Quando pensa nos aumentos, eu penso como é que fica com o salário mínimo, que é 90% da nossa, 80% da nossa população. Então, aí vem as desigualdades cada dia mais, deteriorando a vida do cidadão. Então, está vendo que a responsabilidade nossa é grande, aqui é um parlamento estadual, o sistema é federativo, o mapa é grande demais, e Minas, o Brasil, precisa realmente, quem sabe, nas próximas eleições, isso, eu não tenho esperança, nem 50 anos, de melhorar a vida do povo, mas vale persistir, trabalhar todo dia, pensando assim. Para discutir. A palavra, deputado Bonifácio Mourão. Deputado João Leite, vossa excelência, que está aí no silêncio eloquente, deputado Sargento Rodrigues, nós sabemos que aos mesmos direitos correspondem os mesmos deveres. Nós vamos votar aqui, favorável a esse projeto, de onde é interessado o Tribunal de Contas, mas nós queremos lembrar o Tribunal de Contas para ficar mais atento com referência à prestação de contas do governo de Minas Gerais, o atual governo de Minas Gerais, dirigido por Pimentel, do PT. E nós queremos nos referir, particularmente, primeiro, à denúncia feita pela Associação Mineiro dos Municípios, a AMM, de que o governo não repassa o que é direito para os municípios, não repassa a questão relativa ao ICMS, que o governo tem a obrigação de repassar, no máximo, dois dias depois que recebe o dinheiro do governo federal, e não repassa. Não repassa o transporte escolar, não repassa regularmente o IPVA, o que é do município. E nós, inclusive, estávamos lendo em Levítico, na Bíblia, em Levítico, capítulo 19, versículo 13, que o patrão não pode ficar com o recurso do operário. O recurso do operário tem que ser repassado imediatamente. E o que é o município, se não o operário da pátria e do Estado? O município é o operário, e o Estado não repassa o que ele é de direito. E se não repassa, o que acontece? O município não consegue cumprir a sua obrigação com os cidadãos. E os cidadãos cobram é do prefeito, cobram é do vereador, onde está mais perto. Então, quando o Estado não repassa, por exemplo, cerca de 3 bilhões de reais que está devendo só na área da saúde, aos municípios de Minas Gerais, como é que o Tribunal de Contas pode aprovar as contas do Estado de Minas Gerais numa situação dessa, se o próprio Tribunal de Contas fiscaliza as contas do Estado e de todos os 853 municípios? Se o Estado não está repassando o que é de direito dos municípios e o que é de obrigação do Estado, como é que o município pode andar em dia com as suas contas e o Tribunal fiscalizar e exigir dos municípios que cumprem as suas obrigações rigorosamente? Ora, o Estado não cumpre. O Tribunal de Contas tem que fiscalizar também as obrigações do Estado. Ao mesmo tempo, nós estamos vendo que o Estado está colocando mais de 6 bilhões de reais, como colocou o ano passado, 2017, o Estado não está cumprindo as suas obrigações, não está colocando em resta a pagar mais de 30% e a legislação é muito clara quando estabelece que não pode ultrapassar 30% do que o Estado aplicou na saúde e o Estado está ultrapassando em muito. Nós estamos vendo, e eu quero aqui lembrar a presença do vereador Jacó do Salão de Governador Valadares, que nos dá muita alegria com a sua presença aqui, aí do vereador Pastor Elias, também nossos companheiros e amigos, e nós estamos falando aqui sobre a questão da saúde de Minas Gerais, vocês estão vendo, o Estado não está cumprindo com as suas obrigações com o município, só de Governador Valadares, o Estado está atrasado só com referência ao Proóspito, mais de 14 milhões de reais com o nosso hospital, com o nosso Proóspito, com a saúde de Governador Valadares, vereadores Pastor Elias e Jacó do Salão, com a saúde do Estado de Minas está atrasado só com a saúde cerca de 40 milhões de reais e vossas excelências sabem que o povo de Governador Valadares cobra do vereador, cobra do prefeito, então nós temos que estar aqui através desse microfone aqui na Comissão de Constituição de Justiça cobrando o Governador que ele não está cumprindo o seu dever com Minas Gerais e nós estamos aqui neste instante votando um projeto em reajuste de salários para o Tribunal de Contas, então nós estamos pedindo ao Tribunal de Contas seja mais atento nas contas do Governo do Estado de Minas Gerais como o Tribunal é atento nas contas dos municípios mineiros porque o Governo não está cumprindo com os municípios mineiros de um modo geral, o Governo não está cumprindo a ordem da saúde, repito, não está encaminhando para os municípios os recursos de repasse do ICMS, o Ministro da Saúde Ricardo Barros falou com muita clareza à imprensa de que em Minas Gerais o Governo está gastando apenas 3% deputado Sargento 3% com a saúde isso é expressão do Ministro Ricardo Barros quando tem a obrigação de repassar o mínimo de 12% repassa 3% por isso que está essa situação caótica deprimente na saúde de Minas Gerais os hospitais fechando as clínicas fechando as UPAs fechando de um modo geral e o Tribunal e o Tribunal de Fase de Contas que não fiscaliza ninguém professor Tribunal de Fase de Contas sou eu deputado Sargento Rodrigues que está falando e o governo é de Fase de Contas também deputado Sargento Rodrigues esse aí é pior exatamente então nós queremos resumindo as nossas palavras presidente Leonir de Boço dizer o seguinte vamos votar favorável a esta pretensão justa do Tribunal de Contas mas repetindo aos mesmos direitos correspondem os mesmos deveres isso está inclusive na encíclica do Papa Pio XII já de tantos e tantos anos dizendo que aos mesmos direitos correspondem os mesmos deveres é dever do Tribunal de Contas de Minas Gerais ficar mais atento às contas do governo de Minas Gerais principalmente nos resta pagar no repasso à saúde que não está sendo de 12% e assim por diante fica aqui o nosso protesto contra às vezes essa desatenção com referência às contas de Minas Gerais e ao grande prejuízo que o povo de Minas Gerais vem tomando pelo descaso do governo com os municípios mineiros de um modo geral em votação o parecer senhores deputados com a própria permaneço como se encontram aprovado segunda fase discussão e votação de proposições dispensa apreciação do plenário da Assembleia projeto de lei 3.953-2016 que declara de utilidade pública a associação dos moradores de Albertina AMA com sede no município de Albertina de autoria deputado Inácio Franco relator deputado Elita Quini com a palavra o relator projeto de lei 3.953 tem por finalidade declarar de utilidade pública a associação dos moradores de Albertina com sede no município de Albertina observando aqui a fundamentação atende a todos os dispositivos da lei 12.972 portanto eu sou pela juridicidade constitucionalidade legalidade do projeto esse eu pareci em discussão em votação senhores deputados que o aprovam nesse como se encontram aprovado com a palavra o deputado Bonifácio Mourão para que o presente parecer aos projetos em que é o relator projeto de lei 4.592 2017 que declara de utilidade pública o conselho comunitário de apoio às associações de moradores de Uberaba conselho município de Uberaba de autoria deputada Antônio Leirin o projeto de lei 4.795 que declara de utilidade pública associação dos agricultores familiares do assentamento 2 de julho de Betim conselho no município de Betim de autoria deputada Marília Campos e o projeto de lei 4.804 2017 que declara de utilidade pública o clube da terceira idade amigos de união conselho município de união de minas de autoria deputada Tony Carlos senhor presidente examinando esse processo já mencionado por vossa excelência nós chegamos à conclusão de que estas entidades atendem aos requisitos legais pertinentes quais sejam são dotadas de personalidade jurídica funcionam há mais de um ano e os seus diretores são revestidos de personalidade jurídica além disso são pessoas idôneas e não remuneradas pelas suas atribuições por causa disso nossos pareceres são favoráveis a todos eles em discussão aos pareceres cada um por sua vez em votação aos pareceres cada um por sua vez senhores deputados que os aprovam permaneçam como se encontram aprovados projeto de lei 4.789 2017 que dá denominação de Tarcísio Batista de Faria ao viaduto localizado na confluência das rodovias Nilo Penido MG 050 e MG 431 no município de Itaúna de Autoria Deputado Agostinho Patros Filho relator deputado Roberto Andrade na sua ausência avoca a relatoria e ao mesmo tempo apresenta requerimento para que seja encaminhado ao município de Itaúna para que informe-se a outro próprio no município de Itaúna com este com essa denominação e a Secretaria de Estado da Casa Civil para que também se manifeste em votação senhores deputados que aprovam o requerimento permaneça como se encontra aprovado passamos a terceira fada da ordem do dia compreendendo a discussão e votação de proposições da comissão sobre a mesa e os requerimentos formulados pelos relatores do projeto de lei 4.625 e 4.815 de 2017 aos respectivos autores para que os projetos sejam destruídos com a documentação necessária à sua tramitação em votação os requerimentos cada um por sua vez os senhores deputados que eu aprovam e a Unesco como se encontram aprovados passamos a terceira fase da ordem do dia indago os senhores deputados se alguma matéria ser apresentada nesta fase sobre a mesa e requerimento da minha autoria portanto passo a presidência ao deputado vice-presidente doutor Elita Aquini já que estou aqui presidente apresentando o requerimento para que seja realizada a audiência pública dessa comissão para debater o projeto de lei complementar número 74 de 2017 que instituiu o plano diretor de desenvolvimento integrado da região metropolitana de Belo Horizonte como sabido o plano diretor de desenvolvimento integrado PDDI consiste no principal instrumento de planejamento das regiões metropolitanas do estado a elaboração do PDDI conduzida pela Universidade Federal de Minas Gerais contou com a participação de diversos municípios órgãos e entidades do estado da sociedade civil trate um projeto da maior importância não só pelos aspectos constitucionais que o envolvem mas também pelo fato de ter como escopo a aprovação de uma lei que dispõe sobre o macrozoneamento da unidade territorial urbana as principais políticas públicas e diretrizes que devem nortear a gestão da região metropolitana de Belo Horizonte registre estão concentrados no PDDI é necessário portanto ampliar o debate trazendo a casa os atores envolvidos diretamente com a questão e assim dividir a responsabilidade pela elaboração de uma lei cujos impactos são inegáveis conto pois com a manifestação dos novos pares favor a aprovação desse requerimento em votação requerimento senhoras e senhores deputados com a própria permanece como se encontram aprovado senhoras e senhores deputados cumprindo a finalidade dessa reunião presença agradeço senhores parlamentares convoco os membros para a próxima reunião ordinária determina a laboratura da atriz da atriz